Vamos observar aqui os números da TCSA, Traders Club aí, 30 de 6 de 2024, 2T24. Vamos ver aí os números da empresa, começando aqui da base anual, 2T23 para 2T24. A receita recuou 10,7% de 14.644 para 13.000. Resultado bruto subiu 18%, prejuízo operacional aumentou 22,6% e o prejuízo aqui do período aumentou 84,6% de menos 13.147 para menos 24.270. Margem bruta ganhou 8,32 pp de 25,81% para 34,13%. Margem operacional aqui bem negativa e a margem líquida de menos 89,78% para menos 185,69%. Então aqui queda de receita e aumento no prejuízo, hein? Base sequencial trimestral do 1T24 para 2T24, a receita ganhou 14,8% de 11.386 para 13.000. Ganho de 1.684. Resultado bruto ganhou 99,3%, prejuízo operacional aumentou 94,5% e o prejuízo do período aumentou aqui de menos 11.462 para menos 24.270, 111,7% a mais aí de aumento no prejuízo. Margem bruta ganhou 14,48 pp e aqui margem operacional e margem líquida bem negativas. Vamos ver aqui alguns detalhes. TRE resumida do 2T23 para o 2T24. A receita perdeu 10,7% e os custos reduziram 20,8%. Com isso conseguiu fechar aqui um resultado bruto com variação positiva, 18% a mais aí. Queda na receita e uma queda maior aqui nos custos. Então fechou no positivo aqui de 3.780 para 4.461. Despesas, receitas operacionais, saldo negativo, despesas. Elas aumentaram 21,9% de menos 23.450 para menos 28.575. Com isso o prejuízo operacional aumentou 22,6% aí. Com aumento aqui nas despesas operacionais de menos 19.670 para menos 24.114. E o resultado financeiro líquido aqui? Receitas financeiras positivas, mas reduziram bastante aqui, hein? 2T24, 488 mil contra aqui 7.637. 2T23, uma queda de 93,6%. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos sobre o lucro aumentou aqui prejuízo, hein? 96,3% de menos 12.000 para menos 23.626. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou 2T23 com prejuízo de menos 13.326 para menos 24.000. E atribuído aos sócios de menos 13.147 para menos 24.270, aumento de 84,6% aí, ao menos 11.123. Vamos ver aqui, então, alguns indicadores aí para ver se as ações estão com valor interessante em relação aos resultados. Prejuízo por ação, menos R$ 5,84, últimos 12 meses. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 4,98. E o PL aqui está em menos 0,85 em função dos prejuízos. A ação aí com valor mais elevado agora em função do grupamento recente aí. Então, sempre cuidado, né, com o grupamento de ações aí, porque pode acabar criando mais espaço aí para cair mais, caso a empresa não consiga reverter aí as perdas e aumentar receita e trazer lucro, né? Então, sempre atenção aí, né, com o grupamento. PSR está um pouco elevado aqui na minha opinião, 3,96, um PSR aí bem elevado, valor da ação em relação às receitas. Com base nos resultados desafiadores aí da empresa, eu acho que está um pouquinho elevado esses PSR. Então, com base no PSR aqui, a ação pode estar um pouquinho cara, hein? E o PVP aqui, 0,80. Estamos pagando R$ 4,98 por uma ação que vale R$ 6,20, de acordo com o valor patrimonial por ação. Está com desconto de 19,6%, múltipla aqui, PVP, 0,80. Então, sempre que a gente tiver um desconto, é importante parar e pensar, né, para analisar. Por que será que está com desconto, né? E a melhor forma aí de tirar essas conclusões é vendo os resultados aí, fazer o que nós estamos fazendo aqui na lição de casa. E o retorno sobre o patrimônio líquido aqui, negativo, menos 94,3% em função dos prejuízos aqui, porém, patrimônio líquido positivo. Vamos ver aqui mais alguns números, patrimônio líquido 1T24 para 2T24. Houve uma variação negativa aqui, menos 24.518, de variação negativa, porém, está positivo aqui, 2T24. Capital social realizado permanece o mesmo, valor de mercado 199.304, com dividendos 0% nos últimos 12 meses. E um prejuízo aqui acumulado, menos 353.763. Alavancagem aqui, estamos vendo uma posição de caixa aqui, ó, 58.448, ok, dívida líquida negativa, caixa positiva, tudo certo. Porém, com resultado operacional negativo aqui, né, nos últimos 12 meses, menos 195.622. Então, tá, positivo aqui, o resultado é uma fórmula, porque estamos com dois números negativos, né. Esse número negativo aqui, menos 58.000 é um número bom, porque é um caixa positivo, dívida líquida negativa, porém, o resultado operacional aqui negativo não é legal não, hein. Pelo patrimônio líquido aqui, está em menos 23,6%, aqui já que estamos com a dívida líquida negativa e o patrimônio líquido positivo. Vamos ver aqui o gráfico, então. Lá no comecinho de 2024, lá no dia 2 de janeiro, abrindo em R$6,09, aí veio deslizando aqui, e as máximas aqui no ano, lá em R$6,70, R$6,80, lá R$7,00 aqui, ó, R$7,14. Abertura ali R$7,14, fechando em R$6,58, e desde então vem na erosão aqui, né, aqui no grupamento de ações. Aqui tem uma animadinha, né, mas precisa entender, né, por que será que está animando aí, será que é sustentável? Então, sempre olhei novamente nos números, né, daí a estreia aqui na bolsa, a performance não está muito legal, hein. Sempre na torcida aí, obviamente, né, para as empresas, porém, sempre observando os números também, educação, né. Vamos ver aqui mais alguns números, falando em números, do T23 para o 2T23, a receita subiu 8,3% de 13.526, para 14.644, e o prejuízo aqui reduziu 58,9% de menos 32.000 para menos 13.147. Aqui no 3T23, a receita caiu 15,2% para 12.413, e o prejuízo reduziu 33,9% para menos 8.687. Aqui no 4T23, a receita subiu 8% para 13.405, e o prejuízo aqui, hein, menos 189.408. No 1T24, a receita caiu 15,1% para 11.386, e o prejuízo aqui de menos 11.462, e aqui já observamos 1T24 para 2T24. Vamos ver aqui, semestre, estamos com o primeiro semestre aí fechado 2024, observamos que do 2S2023 para 1S2024, a receita recuou 5,3% de 25.818 para 24.456, e o prejuízo reduziu aqui de menos 198.000 para menos 35.732, sobre a redução do prejuízo aí, em relação à receita, ainda é um prejuízo bem levado, hein. Aqui do 1S2023 para 1S2024, a receita caiu de 28.170 para 24.456, e o prejuízo aqui reduziu de menos 45.167 para menos 35.732. Então olha aqui na curva, né, no gráfico aí que a receita vem fazendo, hein. Vamos ver aqui os últimos 12 meses aí, comparando com o ano completo 2023, aqui os últimos 12 meses, últimos dois semestres, últimos quatro trimestres, a receita reduziu 6,9% de 53.988 para 50.274, E o prejuízo aqui passou de menos 243.262 para menos 233.827, redução no prejuízo de 3,9% e queda na receita de 6,9%. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.